Olá, boa tarde, boa semana! O Tudo A Ver começa agora ao vivo e embarca numa viagem por uma terra de belezas naturais, onde o povo simples tem orgulho de viver. É o Piauí! Parnaíba é a segunda maior cidade do Piauí. É daqui que partimos para a nossa expedição ao Delta. Deste encontro feliz entre mar, sol, água doce, mangues e dunas, surge um dos mais ricos ecossistemas do planeta. Um lugar lindo e solitário. Nas dunas do Delta, você tem a sensação de ser a única a deixar as pegadas na areia. Mas por pouco tempo, o vento implacável logo se encarrega de apagar todas as marcas da presença do homem. Pura sabedoria da natureza. Hora de desfrutar um pouco. Pensa que a vida é só trabalho, é? Tá enganado, viu? Maravilha! Vamos em frente. Da lancha para a canoa. Vamos conhecer agora o Mangue do Delta. Ele é chamado de Mangue Vermelho. As árvores desse tipo de mangue têm raízes aéreas e formam esse cenário inusitado. Um universo amplo e selvagem. Pequenos morcegos. Rato do brejo. Macatos. Peixe de quatro olhos que pulam sobre as águas. Você já viu algum? Cobrinha. E cobrona. Garças. Pica-pau. E nós vamos atrás de um dos bichos que podem ser retirados do Mangue para alimentação e venda. O caranguejo. E olha que tem muita fartura por aqui. Sorte do Guará. Esse pássaro se alimenta deles. Por causa da pigmentação do caranguejo, ele fica com as penas vermelhas e maravilhosas. Um verdadeiro show. É mãos à obra e pé na lama. Pé na lama agora. Vamos embora. Eu só saio aqui com o caranguejo grande, viu? Mas você não vai sair hoje não. Quando você for colocando a mão dentro do buraco do caranguejo, você vai bem devagarzinho, né? Colocando a mão dentro do buraco, aí vai devagar, devagar. Quando você sentir ele, ele vai estar de frente. Ele não vai estar de frente, ele vai estar de lado. Vai sentir ele querer pegar na sua mão. Estou feio agora. Pegou? Estou feio. Eu tiro ele. Tira. Será que está no tamanho bom já de pegar? Caramba! É trabalhoso. Nada. Deixa eu ter. Deixa eu ter. Deixa eu ter. Você vai fugindo. Eu estou vendo a hora de você se enterrar com o caranguejo. Esse aqui é o caranguejo famoso. Vai passar na Record, anda. Não faz, veio não. Pegou? Peguei. É pequeno? Cadê? Então esse aqui foi só para ver. Vai ter que soltar porque não está no tamanho ideal. Porque não está no tamanho certo dele. Está bom então. Então esse se livrou? Esse já. Não vai para a panela não? Esse não vai porque está pequeno, não é? Nada, nada. Mas agora eu pego. Eita mosquito danado, meu Deus do céu. Olha. Peguei. Pegou? Prendi. Essa é pequenininha. Essa é pequena. Porque a fêmea é sempre mais pequena, né? Mas mesmo pequenininha, dói. Mesmo pequena, a mordida dela dói. Dói. Não dói. Ai. Olha só. E olha só, gente. E ainda continua apertando. Quanto mais ela aperta. E por que que ela solta? Porque é o melhor dela se defender, se livrar da pessoa, do prendedor dela. Então ela prefere perder o braço que é a vida. Isso. Por que que se suja de lama todo? Protege? Esse aqui é um protetor de pele. De mosquito? Mosquito. Tudo. Ai, meu Deus. Espera aí. Vai. Vai. Eu vou tentar. Vou tentar. Deixa eu pegar essa fêmea. Deixa eu arrancar. Eu não consigo. Essa parte da fêmea é larga, redonda, né? E essa é estreita, ó. Essa é estreita. Certo. Como ela é estreita, viu? Tá vendo? Essa é a primeira diferença. Essa é a primeira diferença. E a fêmea, a fêmea, os pelos das patinhas dela são bem poucos, olha. Bem poucos, não tem pelos. Quase pelos não tem, ó. E o macho já tem? O macho. E esse já tá no ponto de comer. E essa tá no ponto de soltar? Essa tá no ponto de soltar, porque essa é proibido, é pegar ela pra comer, pra vender. É proibido. O carinha de gelo não pega ela. Não pega? Só o macho. Ai! Tá aqui. Pegou, pegou? Peguei. E agora eu não sei se a frente... Aqui, aqui, aqui. Aqui. Peguei, 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 peguei. Peraí, peraí. Esse aqui, esse foi bonito. Ó, esse caranguejo tá lindo. Já pode ser retirado aqui do mangue. Agora, ó. Ele aprontou comigo. Tem um ponto. Vai. Sujado. Toma, o caranguejo é teu, tá? Tá. Ó, o caranguejo é teu. Vou. E o caranguejo que sai do mangue, ele vem parar direto na cozinha do seu asfalto. E olha só, gente, já tá pronto. Que tempero que você usou aqui? Sal. Só isso? Água e sal. Esse é o segredo? É o segredo. Não, tá bom. E ainda mais foi feito, olha, no fogão a lenha que deve estar uma delícia. Olha a cara do caranguejo. Bora provar? Vamos. Vou pegar o maior. Esteja à vontade. Hum, olha a pata aqui, ó. Ó. Prova? Ah. Bora quebrar o caranguejo agora. Olha a carninha que sai dele, ó. Nessa terra, o povo tem uma linguagem muito própria. E para desvendar cada expressão, olha só, existe até a grande enciclopédia internacional de Piauíês. E aí, seu Anísio, tudo bem? De nada, minha tia. Eu tô só esperando o Siribolo acontecer já, já. Siribolo? Siribolo. Siribolo é a palavra que o piauiense usa para dizer confusão. Olha só as criatividades do piauiense. Oi, tudo bem? Amigo, eu gostei desse teu bar móvel, viu? É, esse bar aqui é a novidade do porro de Terezinha, né? É onde chega, o pessoal gosta de brincar, beber, se divertir. E é o dia todo aqui nessa moto? É o dia todo. Dia todo. Quando chega a noite, se tiver gente bebendo, a gente continua na venda. E quando estiver rolando, estamos brincando. Então tá bom. Obrigada, boas-vindas e até mais. Porro em cheiro. Porro em cheiro? Porro em cheiro é uma expressão usada para se despedir. Ela é a mistura de várias palavras. Pois então, um cheiro para você. Bonitinha, né? Então tá bom. Tchau. Próxima parada, nossa expedição chega a Pedro II. O lugar é conhecido como Cidade das Opalas. Todo dia, o Marola encontra o grupo de amigos. E todos aqui, eles são garimpeiros. Só na Austrália e aqui no Piauí, é possível encontrar a Opala, que é uma pedra muito rara. E esse caminho aqui que a gente tá fazendo é em direção à mina, pra ver se a gente consegue encontrar uma pedrinha dessa. Bora lá? E é difícil chegar até lá, viu? O sol está simplesmente escaldante. Olha aqui, eu já tô vendo um buraco enorme. Marola, é esse o local? É esse o local. Vamos lá, tentar ver se a gente encontra alguma coisa, né? Vou colocar aqui o capacete. Segura, me dá a mão. Me dá a mão, Marola. Oi, minha amiga. Ai, olha o sapato que eu já fico. Beleza. Quantos anos que você é garimpeiro? É, há 16 anos de idade, a gente iniciou no garimpo, né? E tamo aí na luta, né? Vamos ver até quando, né? E que a gente encontrar aí um montão delas, é uma bamburrada, como diz o garimpeiro, né? Bamburrada? É, o garimpeiro diz que é bamburrada. Ah, como é? Bamburrada, eu encontro um montão delas, boa, né? Aí, é como se ia acertar na loteria, né? Dá pra sobreviver procurando a pala? Dá. É meio complicado, porque ninguém sabe quando a gente vai bamburrar, mas a gente tem uma certa experiência e dá pra sobreviver. Sempre trabalha o mesmo grupo no garimpeiro? É, quando inicia uma parceria, né? Essa parceria é até quando dá certo, né? É dura a vida inteira, né? Sim. E braço, hein, que tem que ter? É, pois é. Não é mole, não. É cansativo, a coisa, a luta do garimpeiro é cansativo. Ih, peraí, peraí. Aqui. Aqui é uma? É, uma e dá as boas, hein? Mais bonito, igual você. Olha, olha como é que é. Ah, palma linda. Olha aqui o pedacinho já da opala. É essa aqui, a pedra tão rara que só existe no Piauí e na Austrália. Bingo! Isso. Agora vamos bamburrar. Vamos bamburrar. A terra solta vai para um pequeno lago, onde é misturada com a água e sugada por uma mangueira. Aqui, ó, uma. Aqui é uma? É uma. Olha, assim, aqui, ó. Veio mesmo. Veio aqui, ó. Olha, essa mulherzinha. Aqui o outro pedacinho. Isso aqui já é maior. É. Isso aqui é o pedacinho mais pequeno. Caramba, então a peneira é infalível, né? É, não passa, ó. Olha o pedacinho que caiu aí, né? Rapaz, o sonho de garimpeiro é ter o seu pedacinho de terra para ele criar, assim, umas vaquinhas, né? E criar uns bodes. Para ele, o meu sonho é esse. É, porque você sabe que você não vai viver a vida inteira garimpando, né? Das mãos dos garimpeiros, as opalas vão para a cooperativa, onde são negociadas. Mas são nas lojas de joias que ganham todo o glamour. Elas são lapidadas. E aos poucos emanam brilho intenso e cores diferentes. Até o Brasil e o Piauí brilham nas cores da opala. A joia de tons de azul é um mosaico. São pequenos pedaços de opala colados lado a lado. A mais pura das pedras é a que traz todas as cores num só raio de luz. Depois de lapidada, a opala ganha as sete cores do arco-íris, numa mescla de infinita beleza. Em Pedro II só tem um problema. Você não consegue sair daqui sem levar um opala. Olha o meu brinco, gente. Lindo, né? Mas é meu, viu? Olha o Juselino. As mulheres ficam loucas quando chegam aqui? As opalas são encantadoras. Quando são bastante coloridas, as mais preciosas, chegam a valer dez vezes o preço do arco-íris. Olha, é um bom negócio. É um bom negócio. Você sabe aonde mora o repórter mais descolado do Brasil? Olha que ele é aqui do Nordeste e mora na cidade de Floriano, no interior do Piauí. Bom dia, Renata. Tudo bem? Bom dia. Sempre bem-vindo, hein? Obrigada. É você que é a figura. Agora eu já entendi por que é conhecido como amarelinha. Vamos aqui mostrar a você. Olha, aqui está... Gente, olha só. As toalhas amarelas. Blusas aqui. Tudo amarelo. Essa estampada está bonita, né? É, sim. Olha. Eu uso menos. Cheia de balão. Só quando é para o mês de junho. O que é isso? São centenas de blusas amarelas. É tudo amarelo, né? Amarelinho ainda é das antigas. Nada de computador. Na máquina de escrever, ele encarna um repórter símbolo, teclando apenas com um dedo. Como repórter amarelinho, qual foi a matéria mais difícil, assim, que você já fez? Foi quando o presidente Lula veio aflorindo. O presidente pisa, quando ele pisa no solo, eu apitei. Como foi que você fez? Aí eu apitei com esse apita aqui, ó. Aí ele... Aí corri, quando eu corri, me pegaram aqui no braço, aí já estava com o gravador aqui na boca dele. Aí ele disse, não pode deixar. Como é que foi de viagem? Como é que estava assim? O que é que veio aflorindo? Gente, olha só. A técnica aqui do amarelinho, ele fica em casa. Aí passa o recado pro Roberto, que tá falando o som, sai daquele rádio ali, que é amarelo. Força amarelinho ao lado da Renata e toda a equipe da Record. Nosso muito bom dia. Também, ó, raio ligado aqui na super difusora. Um beijão, Renata. Outro. E é assim que o amarelinho trabalha, mas vem cá, você vai pra rua também. Não, na rua, aqui é porque nós estamos trabalhando, você me pegou em casa, né? Tchau. É, vem cá. É, vem aqui. Vem cá, vem aqui. Pega o jumento aí. O jumento, pega, pega. Pega o jumento pra cá. Vem cá, vem cá. E o amarelinho já encontrou aqui uma pauta na esquina. Olhem os rios soltos ali. A senhora fala o que lá, que faz grande. Ai, eu pranto, eu fico galinha e eu luto com tudo. Ô, beleza. Ui, ui, ui. E me conta o seguinte, ele é assim sempre, alegre? Quando não tá falando, sente falta dele? Sente falta, todo mundo sente, eu sinto. Ô, amarelinho, vamos deixar ela ir embora pra casa, pegar os burrinhos, que a gente tem que ir atrás de mais notícias. Aqui tem notícia. O meu apito também é amarelo. Tem notícia? Quem são elas? Aqui, com certeza, no cais do Porto, as lavadeiras. Lavam diariamente a sua roupa para sobrevivência, para a família. Elas lavam para várias pessoas da cidade. O nome da senhora é completo? Antônio e Maria da Conceição. Sabe que é o referiado? Sei. Quantos anos tá aqui lavando roupa já? Eu já tenho mais de 40 anos que lavo roupa. Lavo roupa de criança. Conta uma peça pra lavar, uma calça. Ah, a gente não lavou por peça, eles fazem assim, fazem aquela trouxa, a gente dá 10, dá 15, dá 20, é assim. Só ou sou? Só ou sou. Tá feliz por isso? Eu tô, é o serviço que eu tô criando meus filhos, né? Dona Cecília mostra o jeito todo especial de lavar roupa. E agora tá limpa? Agora tá limpa. Vambora, tchau, gente. Tchau, tchau. Bebeu água? Uiu, uiu, tchau, 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 amarelinho. E essa água de coco aqui, tá docinha mesmo? Tá ótimo. Tá ótimo, açúcar é doce. Bom mesmo, é pra depois da furupa. A furupa? Você tá de brincadeira comigo, hein? A furupa acontece de madrugada. É a conhecida balada. No Piauí, ela é regada a muito forró. É, ir ao mercado da Pissarra também é uma boa dica depois da furupa. Panelada. Panelada. Molho de carne. Assado de panela. Galinha. E arroz. Se você está pensando que isso é um almoço, tá muito enganado. São seis horas da manhã. E esses pratos aqui fazem parte do café da manhã no mercado da Pissarra, aqui em Teresina, no Piauí. E a dona Raimundinha é a culpada de tudo isso, de todas essas delícias. O povo come muito assim, dona Raimundinha. Come muito. Eles pedem bastante assar de panela, apanelada. E o resultado dessa panela gigante, olha só o cuscuz. Cuscuz de arroz e o cuscuz de milho. Agora, quantos quilos de massa isso aqui, hein? Aqui são 12 quilos, que são 25 pacotinhos. 25 pacotinhos. Com 3 quilos de goma.